e começando mais uma entrevista do arte fora do museu estamos uma lista longa já já passamos de oitenta entrevistados aqui nessa série é hoje eu tenho o prazer de receber aqui um cara que admiro muito trabalho tô conhecendo agora falando pela primeira vez aqui pela internet espero conhecer o dia pessoalmente em breve mas falar um pouco do apresentar ele aqui e daqui a pouco ele corrige se eu falei alguma besteira complementa mas é o Andy Andy Roup ingressou no grafite em 96 por meio do bicho sorte tem estilo próprio é com inspiração no seu cotidiano e principalmente na família além de pintar nas ruas em telas também tem um trabalho grande aí nas periferias enfim é um cara que tá olhando o cotidiano e transformando é uma coisa meio ao meu ver aqui meio é qual que é o objetivo para o sonhar algo mais fantasioso assim do trabalho dele que a gente pode ver inclusive no fundo aí da casa dele da parede fala Roup tudo bem mano tudo jóia beleza falei alguma besteira tá certo aí o novo breve currículo falou bem melhor que eu imagina maneira alguma cara prazerzão falar contigo aqui é como eu tinha falado o seu trabalho é um trabalho que eu já vejo na rua muito tempo assim ele é muito fácil de identificar né o seu trabalho tem uma identidade muito própria é difícil confundir com qualquer outro trabalho que a gente vê aqui nas ruas de São Paulo principalmente que é enfim onde você está atuando e também onde eu vivo aí fica mais fácil a gente ter acesso ao seu trabalho é cara o nosso papo aqui não vai ser muito cronológico então a gente vai falar do passado do futuro do presente sem muita ordem mas antes de começar eu vou vou perguntar na verdade assim pra começar eu quero eu queria perguntar como é que você tá se tá tudo bem com você é e já aproveitando esse gancho aí falar como é que você está diante da pandemia né que eu acho que é impossível hoje em dia a falar de arte urbana sem falar da pandemia que foi uma coisa que mudou a vida de todo mundo e principalmente a gente foi ver no começo da pandemia né quando se pretendia fazer uma quarentena né ou a gente não fez de fato uma quarentena né mas as ruas meio que não eram mais uma plataforma para você trabalhar eu queria que você falasse um pouco para mim da como que foi para você cara esse começo da pandemia né se ver assim fora das ruas né sem poder exatamente trabalhar ali na rua e uma outra coisa também que eu falei com muitos artistas com quem eu tenho conversado esse tempo teve uma galera que aproveitou né esse período de ficar mais em casa ficar no ateliê para tentar descobrir técnicas novas novos estudos se você passou por isso também então queria que você falasse como é que você tá como é que tem sido é como que afetou aí o seu trabalho é esse beijo é boa tarde meu irmão obrigado pelo convite eu vejo que na vida tudo tem um propósito né nada é por acaso Deus sabe de todas as coisas e estou bem graças a Deus pegamos covid né normal teve que passar por esse processo mas eu vou falar para você na pandemia foi um momento muito bom para mim foi um momento de muitas vendas um momento de muito estudo um momento que me trouxe novas experiências um momento que eu fiquei bastante com a família entendeu e assim fui para a rua não parei de ir para a rua devido a pandemia lógico respeitando sempre todo o protocolo mas eu sempre pintei a maioria das vezes sozinho mas consegui aconselhar tudo isso entendeu não tive momento assim de ah vou ficar estagnado em casa mesmo quando eu estava em casa eu procurava produzir e foi um momento muito bom para minha vida está sendo né graças a Deus não posso reclamar não entendeu por esse período assim que o país o mundo está vivendo acho que é momento de transformação é momento de criação porque acabou tirando também muita gente da zona de conforto entendeu porque essa pandemia fez com que as pessoas ficassem travada dentro da sua casa e para mim como experiência eu fiquei praticamente acho que um mês mais ou menos na minha casa e onde eu estudei muito eu produzi muitas coisas e hoje as coisas estão fluindo né tô tendo resposta desse momento de produção mas estamos bem que bom bom começarmos assim estando bem mas você falou que você acabou aproveitando também um pouco para estudar né algumas coisas você acha que você teve alguma alguma técnica que você não usava até então que você começou a usar nesse nesse período aí nos últimos dois anos então é quando eu falo estudo eu sempre na verdade sempre estudei sempre estudei sempre fui curioso em questão de pesquisar fui curioso em questão de estar com outros artistas fui curioso em questão de usar o suporte e assim esse momento da pandemia quando eu se falo estudo a minha família foi estudo que eu tive bem mais próximo deles entendeu acho que todo mundo teve esse momento de estar próximo à família então assim eu adquiri algumas técnicas né para impor no meu trabalho então esse foi estudo e está do lado da minha esposa meus filhos também não que eu não esteja né mas estou mais ainda acho que foi natural com todo mundo né isso é importante mesmo cara vamos agora começar a falar um pouco partir para a parte cronológica né eu queria que você falasse um pouco do seu começo ali que mal te pergunte qual a sua idade cara você tem quantos anos? 46 anos 46 eu tenho 43 somos praticamente contemporâneos ali aquilo branco aí ó é não isso aqui não nega né não nega mas é eu queria que você falasse um pouco como é que foi o seu começo cara você é um daqueles casos clássicos de pessoas que começam na na pichação e vai para o grafite né é queria que você falasse um pouco desse começo assim do vandalismo pichação cara é quando você começa certo as coisas terminam certo sabia? e eu tive um começo muito conturbado né na verdade eu desenho desde os seis anos de idade através do meu pai não vou hesitar de falar isso ele foi um pilar principal na minha vida onde ele profetizou dizendo que eu iria ser iria viver da arte e hoje eu consigo literalmente manter minha família com grafite e assim no meu começo tive várias questões as pessoas falaram ó você não vai chegar a lugar nenhum tive muitas palavras negativas mas foi um fortalecimento pra mim eu procuro encarar dessa forma e com 14 anos eu fui pichador né conheço uma galera da pichação pra mim é uma é uma das coisas que vou ser sincero foi uma experiência pra minha vida muito grande porque eu conheci a rua trabalhava de office boy e aí a vitrine pra mim era ficar ali no ônibus olhando toda aquela tipografia aquelas letras na rua então aquilo ali me nossa e aí é o seguinte aí ao passar do tempo mas sempre desenhava sempre estava em questão em contato com desenho eu nunca fui bom de letra eu sou péssimo em letra eu se for falar vamos fazer uma letra na rua até faço mas eu sou sinceramente mas admiro quem faça e aí perdi meus pais né perdi meus pais foi um momento muito ruim na minha vida e graças a Deus assim tive pessoas ao meu lado que falou você não pode parar você tem que continuar e aí é o seguinte aí eu comecei a desenhar na rua eu era office boy lembro que eu gastei todo o meu salário em lata de spray minha mãe quase me arrebentou entendeu porque era uma vontade imensa de poder pintar só que hoje eu vejo que a facilidade está muito grande hoje você tem vários tipos de lata de spray hoje você tem vários bicos hoje você tem você tem suportes que nós não tínhamos antigamente entendeu o meu primeiro contato com spray foi em 95 sabe e pra mim gastar uma lata de spray era quase 2, 3 meses meu irmão porque eu eu queria ter aquela tinta pra mim hoje não hoje tem delivery né as pessoas entregam então assim mas foi bom porque hoje eu encaro a vida com esses meus 46 anos eu olho a galera que está pintando agora eu acho bacana legal mas tem uma galera também que quer estar por cima e a vida não é assim né eu procuro ser o menor eu procuro sentar na última cadeira eu procuro observar mais falar menos e agir mais então assim passou um período eu comecei a desenhar na rua fui muito criticado entrei num coletivo chamado 5 zonas onde eu aprendi muita coisa aprendi o que assim em questão em questão de ser coletivo em questão de poder mexer um no trabalho do outro me ajudou muito foi algo pra mim assim que quebrou um pouco meu ego e o artista não gosta que você mexe no trabalho dele hoje eu pinto muito com o honesto não sei se você conhece sim sim e assim cara de verdade a gente mexe um no trabalho do outro não tem não tem uma regra quem vai começar quem vai terminar o que vai ser feito então chega uma fase da vida que você começa a adquirir a maturidade em questão também se tiver que apagar o trabalho a gente faz isso vamos apagar isso aqui vamos vamos fazer outro por cima vamos então isso que eu vejo uma maturidade então graças a Deus eu tenho entrado em alguns lugares e as pessoas tem que falar da mesma forma que você falou pô já dá pra conhecer qual que é o seu trabalho e aí com 17 18 anos trabalhando numa empresa fechado naquela caixa e mas algo no meu coração burbulhava que eu tinha que sair dali e aí foi onde eu perdi primeiro eu perdi meu pai depois eu perdi minha mãe aí foi um baque muito grande pra minha vida que eu falei assim já era eu perdi o chão mas o honesto falou pra mim assim o Roup porque eu pensei em parar eu pensei em desistir e muita gente falando você não vai chegar a lugar nenhum eu carrego essa frase sabe por quê? as vezes eu posto as minhas coisas na rede social não é pra dizer que eu estou fazendo não é isso que eu acredito nos meus sonhos acredito no projeto que Deus tem pra minha vida eu sei da onde Deus me tirou eu sou um morador da cidade de Tiradentes eu moro há 35 anos aqui nesse bairro quase zona leste então assim é um bairro que me inspira muito é um bairro que eu trago uma riqueza muito grande através dos meus trabalhos é um bairro que eu não só faço grafite é um bairro onde eu me reúno com jovens eu jogo futebol eu jogo videogame tem ação social nesse bairro eu participo também o clipe do Emicida já foi feito aqui graças a Deus onde eu participei a minha família participou levanta e anda mas tudo porque meu pai me ensinou uma coisa saiba entrar e saiba sair bom dia boa tarde boa noite não se nega pra ninguém é isso aí bonito eu acho legal que você carrega na verdade esperança até no nome né cara sempre mas eu vou dizer o porquê então eu já faço a pergunta eu queria até te perguntar o porquê do nome Hope então aí dando essa continuidade Office Boy e aí eu conheci um brother chamado Renato ele assinava O Tanner que é Renato de trás pra frente e ele foi um dos caras que também falou meu vamos pintar vamos fazer alguma coisa na rua a gente sempre admirava a arte e ao passar do tempo ele me liga e fala assim negão vem aqui em casa eu sou da época daquele computador aquela caixa sabe parecia uma televisão somos somos a mesma época da mesma época então assim ele falou cara criei criei um nome aqui no 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 Photoshop vem dar uma olhada aqui aí quando eu vi era Hope H-O-P-E falei nossa que nome bacana cara e ele falou e aí falei ah vamos embora só que eu não sei fazer letra eu vou fazer o seguinte eu faço os personagens e assino Hope beleza negão vamos lá você sabia você já sabia o significado da palavra Hope já você já sabia o significado nem tinha noção nem tinha noção e aí ele vão fazendo só que aí ele falou pra mim chegou nós fizemos juntos mais ou menos um ano um ano e meio aí ele falou pra mim assim negão a partir de hoje você vai segurar essa bronca eu como assim o nome Hope é seu eu falei não o nome Hope é nosso ele não o Hope é seu falei não é nosso você que criou aí ele falou beleza eu falei ó só vou dar engrenagem vou colocar o óleo pra que a máquina não pare ele beleza e aí foi indo só que eu chegava nos eventos quem é você Hope nunca vi beleza era desse jeito era na lata e aí quem é você Hope ah beleza vamos colocar mas nunca vimos tranquilo só que aqui no meu coração é algo que se chama perseverança e quando eu descobri o nome Hope que se chama esperança eu falei ah tem um porquê tem um significado e aí foi o passar dos anos aí a galera foi né comentando né foi e aí Hope ou chama o Hope e aí eu fiz um trabalho aqui mesmo na cidade de Tiradentes eu fiz um anjinho né eu sempre desenho aí eu fiz um anjinho com personagem que nem esse que você tá vendo aqui no quadro mas ao menos quase nesse estilo a sombra aí o honesto falou pra mim e aí beleza Hope beleza está no caminho eu falei opa caramba tipo assim o honesto falando pra mim está no caminho beleza já um grande passo e aquilo me animou meu irmão e aí eu comecei fazendo aí a empolgação foi tanta que eu extrapolei nos desenhos aí baguncei nos desenhos mas sempre fazendo sempre fazendo sempre estudando sempre pesquisando porque eu sempre tive contato com desenho desde a minha infância o meu pai desenhava os meus tios desenhava né a minha tia Bete ela fazia umas letras maravilhosas assim sabe umas caligrafias bacanas minha mãe pegava o caderno de caligrafia e falou escreve aí então eu sempre tive contato mas nunca imaginava que chegaria onde eu estou hoje graças a Deus isso eu não posso negar e aí o Renato meu amigo falou e aí como é que tá eu falei ah cara tá fluindo tá fluindo tá indo foi onde eu entrei no coletivo cinco zonas e aí você Hope beleza colocou mas Hope R-O-P-E não H-O-P-E Oi então você é o cara da esperança sim então meu irmão hoje graças a Deus eu vejo meus trabalhos em algumas casas e eu falo pras pessoas assim colecionadores eu falo que é um pedaço de mim aconteceu uma cena há um mês atrás mais ou menos eu fui fazer uma pintura no espaço chamado Laboff lá na Vila Mariana e quando eu tava pintando meu irmão parou um senhor ficou me olhando e eu continuei pintando o meu jeito porque assim eu sou aquela pessoa que eu gosto de desafio né eu nunca fui um cara de ficar quadriculando parede pra fazer desenho é sério eu sempre eu falei eu vou na raça errar errou e vamos que vamos eu sou assim eu Hope e aí eu pintando esse espaço né um novo espaço aí eu parei e fiquei olhando o desenho de longe esse senhor chegou pra mim falou como você chama eu falei Hope ele falou meu irmão o seu trabalho tem sentimento e começou a chorar cara ele me abraçou e começou a chorar e aí eu acompanhei ele também em lágrimas e eu falei pra ele por que você tá chorando ele falou meu seu trabalho falou comigo seu trabalho me trouxe paz eu falei sério ele sério então assim tudo que eu vou fazer na rua seja uma pintura numa tela seja pintar numa comunidade seja pintar em lugar qualquer lugar eu sempre peço a Deus assim Senhor me ajuda a estar nesse lugar e que os meus desenhos possam tocar no coração das pessoas um trabalho meu evitou um suicídio você tem noção disso? você quer contar essa história? Oi? nossa se você puder contar essa história eu vou contar esse trabalho que eu fiz aqui na cidade de Tiradentes foi um personagem e no personagem tava saindo vários vários vermes da cabeça só que eu fiz porque eu achei interessante eu tava vivendo uma situação e pessoas falando algumas coisas pra mim e a cabeça tava cheia e me veio eu falei não vou fazer um personagem saindo várias coisas ruins da cabeça é o que estão tentando infiltrar em mim só que eu fiz aquilo pra mim e passou-se uma semana e aí Rope beleza? beleza e aí como é que você tá? tô bem você? tô bem posso sentar e falar? pode você tava fazendo um grafite na rua e automaticamente eu tava com uma arma na minha cabeça falei por quê? eu ia me suicidar mas quando você terminou eu vi o seu personagem vários vermes saindo da cabeça e aí algo falou no meu coração tire as besteiras da sua cabeça não faça isso entendeu meu irmão? e eu olhei assim ele me abraçou falei é isso a partir de hoje vai ser isso então hoje graças a Deus sabe eu tive num espaço ontem né eu tive com os diretores da revista Luxors Magazine e quando a diretora da revista pegou minha obra falou assim Rope sua obra me trouxe paz sua obra fez um diferencial hoje o Rope é apenas um instrumento cara eu sou uma casca né tenho uma estrutura e falo pras pessoas que eu não vou levar nada daqui eu sou esse cara aqui tranquilo tenho uma família vivo da arte não é fácil já bateram na minha casa dizendo como é que você sobrevive sabe já falaram pra mim assim será que você vai conseguir manter sua família com a arte então hoje graças a Deus o que eu vivo hoje eu só agradeço a Deus pelo pelas refeições a cada dia eu agradeço a Deus onde Deus tem me levado através da arte conhecido pessoas que nem você que tá aí do outro lado sabe que eu te acompanho também então mas foi profetizado na minha vida muitos anos atrás você você vai estar com pessoas muito importantes e nunca perca a sua essência e é isso cara bonito o jeito que você fala você trabalha como você falou você trabalha muito com a palavra o trabalho que você acaba fazendo no seu bairro Tiradentes que você falou isso cidade Tiradentes cidade Tiradentes acho que esse trabalho que esse trabalho que você tem um trabalho religioso que você faz você trabalha como pastor é isso sim eu sou um pastor é só pra você entender ando de bermuda vou pro futebol da Várdia você tá entendendo sim ando ando com pessoas A e B C e D não tem problema pra mim ontem eu estava no Morumbi hoje eu estou na cidade Tiradentes mesma pessoa tiver que a gente sentar pra comer no chão irmão nós vamos sentar nós vamos bater um papo ontem eu estava com mais ou menos 20 jovens comigo jogando bola a noite chegamos aqui era meia noite fomos tomar refrigerante você entendeu hoje eu vou pra igreja vou ministrar a palavra de Deus hoje eu sou isso eu não coloco um rótulo o Roupi é pastor oh não 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 pelo contrário meu irmão se você me convidar pra tomar um café vambora seja no bar do José seja numa padaria chique pra mim é isso você tá entendendo e eu mostro pra minha família ainda é isso entendeu o que eu ia só complementar que é isso acho que o seu trabalho de passar a palavra de Deus passar uma mensagem bonita tanto no seu trabalho na igreja você acaba fazendo a mesma coisa com desenho não é tão digamos assim não é tão explícito quando você tá falando você tá sendo mais claro com o que você quer dizer mas um desenho seu tem um impacto muito grande por mais que não esteja ali a palavra sendo passada o seu desenho ele passa uma imagem ele passa uma paz ele passa uma calma ele passa uma esperança que é o que você leva até no nome que acaba que eu tô analisando aqui de fora você tá certo você me corrige se eu estiver errado mas é quase como se fosse o mesmo trabalho você vai me corrigir mas acho que é isso acho que eu acho que esse trabalho que você tem na comunidade de falar com um jovem de falar com alguém que tá precisando de ajuda você faz a mesma coisa sem estar presente mas está presente com o seu desenho acho que esse desenho você coloca na parede as pessoas olham e são afetadas por ela de alguma forma você tá afetando da mesma tá afetando também da mesma maneira é isso aí mesmo como eu falo pras pessoas é um pedaço de mim que está lá mesmo eu não estando presente mas o meu desenho ali entendeu é o que eu falo pra minha família passo pros meus filhos também você entendeu e até mesmo na igreja porque as pessoas me falam pô, você pastor por quê? por causa do cabelo do meu jeito de vestir acho que tá no coração eu não vou me desfazer não vou me desfazer de ninguém porque amanhã eu posso precisar daquele que eu desfiz eu penso assim você entendeu? a minha casa meu irmão é aberta a minha casa é aberta o pessoal vem toma café troca ideia se precisar dar banho num morador de rua entra aí toma um banho aí meu irmão mas também vou explicar pra ele que ele tem que crescer você tá entendendo? ele tem que acreditar assim como foi direcionado muitas coisas pra mim o honesto é uma pessoa que falava pra mim assim Roupi vai nesse caminho aqui e eu brigava com ele ele foi um cara que falou pra mim assim quando eu apresentei o meu desenho pra ele daqui 10 anos a gente conversa você tem noção o que é escutar isso? aquilo ali eu queria arrebentar ele na pancada ele é meu irmão eu queria bater nele no dia lá na galeria mas ali foi que ele hoje ele fala pra mim hoje nós é brothers a gente divide muitas coisas e ele fala pra mim Roupi você é isso cara quando eu falei aquilo pra você não foi pra tirar você foi pra mostrar pra você que você é capaz em vista de outros que quando eu fui fazer viagens internacionais falam assim é quero ver se você vai conseguir mas as viagens aconteceram por permissão de Deus você tá entendendo? então assim hoje eu tô aqui faço meus trabalhos amo o que eu faço tenho um prazer nisso pode falar não, eu tava deixando você falar aí na verdade eu vou pegar alguns aspectos do que você falou até agora eu tenho uma pautinha aqui mas a gente vai encaixando com o que você fala era até uma pergunta que eu ia fazer que também eu acho que você tem uma coisa que eu já falei já que eu acho que é muito importante pra cada artista é um sonho na verdade é ter uma identidade visual então assim é bater o olho e saber que aquele trabalho é de tal pessoa isso você tem e tem um outro passo também que esse daí já é um passo mais além que é a independência financeira através da arte você falou que você vive hoje do seu grafite que é uma coisa muito difícil viver de cultura viver de cultura no país é difícil viver de uma cultura que já é marginalizada pela natureza dela inclusive é mais difícil ainda então eu queria até que você falasse um pouco como que em que momento que você ganhou essa digamos assim essa autonomia pra viver do seu trabalho e dica pra alguém também porque é isso essa conversa que é um compêndio de vários artistas e você é um deles tem uma história de vida e pode servir de exemplo pra quem tá começando ou quem quer ou quem almeja ter essa autonomia que de fato não é fácil então eu trabalhei na Tintas MC de 96 a 2000 a 2000 a 2001 registrado tal beleza ônibus metrô levantar cedo 5 e meia da manhã aquela loucura e você sabe que não é fácil e conheci minha esposa em 2001 né só que assim uma das coisas que me chamou a atenção é que minha esposa trabalhava por conta quando começamos a namorar ela trabalhava por conta por conta sim trabalhava na galeria mas ela fazia o horário dela e eu falava caramba meu ficava pensando assim pô ela entra tal hora sai tal hora ela é cabeleleira né transista e aí foi passar dos anos fui mandado embora da Tintas MC meu irmão mas que desespero pensa eu sendo mandado embora né mandado embora eu falei e agora conta pra pagar né já estava morando junto falei meu Deus do céu beleza só que sempre desenhava nos final de semana ia pros eventos fazer grafite enfim né pintar e aí fui mandado embora embora passou-se dois meses como eu onde eu moro eu tenho muitos condomínios e um condomínio pediu pra mim fazer uma arte né no muro ah faz aqui aquelas pedrinhas você já viu né como é que é você sabe como é que é faz aquelas passo beleza quanto que é vou até falar o valor dois mil e quinhentos reais na época copa de dois mil e dois dois mil e quinhentos reais ah é beleza o síndico foi na minha casa aí ele foi pra casa dele passou-se uma hora ele voltou ele falou ó tá aqui metade meu irmão quando eu peguei mil e duzentos e cinquenta na minha mão livre eu falei caramba na empresa eu não pegava isso quando você pode começar falei segunda-feira e aí comecei a pintar terminei peguei mais o restante e aquilo ali começou a me dar um ânimo só que ainda estava meio que cru em questão dos meus trabalhos claro claro porque ah aí eu comecei pinto meu comércio pinta pinto uma porta de aço pinto e eu pinto porta de aço até hoje ai mas você é o hope não pode pinto porta de aço até hoje faço meus trabalhos comerciais aqui onde eu moro até hoje não fujo dessa realidade porque tem pessoas que não faz aí vira as costas e faz então eu faço até hoje e continuo sendo hope porque os meus filhos não né não querem saber de onde ver o pão o leite tem que estar na mesa o almoço a janta tem que estar na mesa então tem gente que vem aqui e aí hope quanto você cobra pra pintar uma porta de aço só que eu coloco outro nome cobro tanto ou vamos fazer vamos porque pra mim também é um estudo eu vou estar com pessoas aqui agregando no meu trabalho você entendeu sim e aí foi passando 2001 2002 2003 2004 e eu vendo vários caras pintando e pensando como que os caras ganham dinheiro fazendo isso porque eu tinha medo uma das coisas que bloqueia as pessoas é o medo eu vou citar uma coisa aqui nada não tem nada a ver com religião mas eu 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 me vejo nessa situação tinha aqui Moisés atrás de Moisés tinha um povo que seguia ele e atrás do povo que seguia ele tinha uma galera que ele ia não matar todo mundo certo e ele ficou ali no desespero só pra você entender eu me coloco nessa situação e Deus falou assim Moisés você tem uma ferramenta na sua mão é só você colocar na água você entendeu o que que acontece Moisés colocou a ferramenta dele que era o cajado na água o mar se abriu cara ele teve que dar um passo então pra minha vida muitos falavam assim pô você tem talento você é um cara capaz dá um passo e esse e o medo fazia com que ele não desse um passo mas é desculpa te interromper mas ao mesmo tempo você falou que teve uma galera que não te incentivava você falava que não ia dar certo aí vai chegar nessa parte ainda vai você vai até dar risada a galera que não me incentivava é a galera que colocava uma bigorna na minha perna porque sabia o potencial que Deus tinha pra minha vida isso era interessante por isso que eu falo as ajudas vêm da onde você menos espera minha mãe falava assim meu filho quando ela tava viva não pare de trabalhar vai se aposentar olha vai ser legal você receber aposentadoria eu não mãe não o meu pai falava meu deixa o menino deixa o menino não ele tem que se aposentar pensou ele receber uma boa aposentadoria hoje em dia não aí eu não mãe eu não quero isso aí depois que ela viu uma matéria minha no SPTV primeira edição eu falei pra você tá vendo eu sempre acreditei em você mas amei e assim então eu tive que dar um passo de fé colocar minha ferramenta sabe pra que o mar se abrisse quando eu coloquei o pé na água eu senti um alívio aquele medo foi o mais interessante que 50% é minha esposa ela falou eu estou com você aí meu irmão aí é o seguinte eu falei agora eu vou só que assim a gente morava num apartamento eu e minha esposa quatro filhos pense eu só produzia de madrugada onde todo mundo tava dormindo e ali eu produzindo produzindo e chegou uma das colecionadoras falou pô você que é o Hope falei sou quero comprar um trabalho seu foi meu primeiro trabalho vendido cara quando eu peguei eu fiz eu mostrei pra ela e quando ela falou eu quero eu vou depositar o dinheiro na sua conta meu irmão meu irmão é veio em lágrimas assim e algo me falou ó só avance avance aí eu falei honesto vendi uma obra ele falou pô é o começo é o começo mas estuda aí falei pra minha esposa tudo vendi uma obra na época acho que foi 850 reais uma folha cara aquilo me deu uma alegria no meu coração que aí eu comecei a produzir então assim o que eu quero hoje graças a Deus meu irmão eu posso falar com autoridade hoje eu pago a minha casa com a arte o alimento na mesa vem através da arte graças a Deus Deus ele abre portas hoje a gente se veste por causa da arte hoje eu ajudo os jovens por causa da arte pô é difícil é eu sei que tem muita gente que tá escutando é difícil mas não pare no meio do caminho o Kobe Bryant falou uma frase que é verdade se você começar e parar no meio do caminho infelizmente é uma frustração que você carrega pro resto da sua vida eu pensei em parar não vou falar que é fácil de estar aqui com você sentado você não tem noção quantas mensagens tá vindo aqui pra mim sabe de estar aqui com você sentado passando a minha história é porque foi profetizado quando eu tinha seis anos de idade e eu tô com quarenta e seis anos são quarenta anos e eu quero vivenciar muitas coisas boas eu quero estar em museu sim eu quero estar em grandes galerias sim eu tenho isso comigo temos que comer bem sim temos que se vestir bem sim temos que ter um carro bom sim fazer boas viagens sim com realização daquilo que você gosta de fazer então assim essa galera que tá vindo aí porque muitos me perguntam como você consegue se manter com a arte olha primeiramente a Deus e segundamente cara sendo perseverante acreditando no trabalho no que eu faço tendo sentimento entendeu o seu trabalho é muito vou até usar o o nick do seu amigo mas o seu trabalho é muito honesto o seu trabalho ele é muito legítimo mas é isso ele passa isso e acho que tem esse lance da identidade tem uma mensagem que ele passa por mais que não não tenha palavras envolvidas no seu trabalho mas ele tem uma mensagem ali que é uma mensagem que é isso ele leva a esperança que você tem aí no nome eu queria falar um pouco agora do estilo cara que é isso você criou esse estilo chegou nesse estilo que é muito reconhecível mas ele não nasce do dia pra noite eu queria que você falasse quais foram as influências como é que você chegou até esse desenho você falou que você desenhava antes também esse barulho não está atrapalhando não o que? você está escutando algum barulho ou não? muito longe eu nem tinha reparado agora que você falou que eu ouvi mas não tinha nem reparado beleza não, está tranquilo não, mas é isso eu queria que você falasse um pouco do seu estilo como que surgiu o seu estilo que momento que você começou a perceber porque é isso você acaba copiando alguém no começo pegando alguém de alguém de referência queria que você falasse um pouco dessa trajetória lá do começo meio de caderno desenhando até chegar nesses nesses personagens nessa estética que você tem hoje então o meu estilo não era assim ela era totalmente diferente não que era diferente eu tinha em 1990 eu lembro até hoje eu me reunia eu já morava aqui na cidade de Tiranantes eu me reunia todas as sextas-feiras com meu amigo Mauro Cláudio e Ronald esses três amigos a gente se reunia pra gente ficar copiando o desenho Marvel sabe DC fazer incrível Hulk e tal e a gente ficava se disputando ali nós quatro e dos quatro o único que continua desenhando sou eu eles até falam né e ali a gente meu ralando ralando mesmo começava sete horas da noite terminava três e meia quatro horas da manhã toda sexta-feira e ali mostrando pra eles e os caras pô caramba você copia da hora você copia os caras igualzinho e tal beleza aí contato com spray e aí é difícil você mexer com spray é complicado e aí tendo contato aí você vai aprendendo você vai olhando você vai estando com pessoas que sabia mexer e aí eu tenho um brother chamado Eder que é o Soul ele mora aqui na Tiradentes meu o cara desenha muito assim em questão de luz sombra estética de desenho nossa profundidade e quando eu ia pintar com ele eu ficava com vergonha cara eu me diminuía você acredita nisso? eu falava meu ele pinta demais não vai dar pra fazer isso com ele e o que que eu ficava olhando assim ele fazendo eu falei cara vou usar o que ele faz ele começa com o escuro depois vem puxando pro claro que louco isso aí tinha uns eventos na Cidade Tiradentes o pessoal já me conhecia Hope sempre também fazendo desenho nos cadernos eu sempre fiz isso na escola educação artística Anderson faz pra mim faz capa de trabalho meus filhos até hoje pediam pai faz capa de trabalho aí pra mim beleza vamos aí e aí desenhando desenhando não perdendo essa essência e aí em questão de procurar um estilo e nada e nada vou ser sincero mas foi uma agonia pra mim porque eu vi os caras pintando meu falava meu Deus do céu esses caras pintam demais esses caras desenham muito mas aí você vai olhando revista você vai vendo sabe vai indo pros eventos e querendo ou não todo mundo copia alguém não adianta fugir e aí eu olhando olhando bati o olho no desenho do Onesto falei caramba e não conhecia ele eu conheci o Onesto através da minha esposa e vou te contar essa história bati o olho falei meu é preto e branco mas tem um tem um valor tem uma riqueza e olhando pesquisando indo atrás e aí com a minha esposa na galeria 24 de maio ela falou tá tendo uma exposição lá em cima no terceiro andar você tá afim de ver beleza quando eu chego lá quem tá lá sentado honesto exposição dele da Most falei ah obrigado Deus é isso que eu precisava obrigado ele sentado lá amarrudão e aí beleza irmão beleza dá uma olhada aí quando eu olhei eu falei nossa aquilo ali encheu meus olhos aí eu enchi o saco dele peguei o cartão dele eu ficava pesando na dele direto ele fala até hoje ele falou você foi um cara perseverante eu falei claro eu quero ter amizade com você só que assim aí perdemos esse contato e eu desenhando e mostrando pra ele só que o cara era tão vou ser sincero ele é chatão viu cara é um cara chato eu gosto dele mostrado pra ele não, não tá bom não, não está bom ou vai pra esse caminho aqui ou faz assim ó tem um braço mais mole mano deixa os seus desenhos mais mole cara e beleza só que a galera daqui da Tiradentes fala pô você desenha muito né beleza legal tranquilo e foi passando tempo eu vim descobrir cara o estilo quando eu olhei pra mim você acredita nisso? quando eu olhei pra mim eu falei ah eu vou fazer você eu olhei no espelho eu falei vou fazer você eu vou fazer a sua família e aí eu comecei a fazer o meu primeiro trabalho com cachecol porque minha esposa faz cachecol por isso que você vê os cachecol porque ela produzia vários cachecol quando eu fiz um cachecol luz sombra eu demorei passei o dia inteiro quando eu postei essa foto meu irmão elogio de tudo quanto é canto eu falei certo e mostrei pro Onessa ele falou é o caminho estuda não fica na zona de conforto porque você fez esse aí todo mundo tá gostando você vai parar eu tomei uns puxão de orelha meu irmão então beleza e aí foi indo foi indo foi indo foi indo e eu falei não preciso de mais preciso de mais você percebe que os meus trabalhos tem umas toucas de bichinho né sim eu vou falar o porquê justamente a creche que tem aqui perto de casa várias crianças saem de manhã seis e meia da manhã com as touca naquele frio eu falei eu vou colocar eu vou colocar isso vamos ver o que acontece meu irmão quando eu coloquei deu uma crescida no meu trabalho e assim eu falei agora eu vou começar a distorcer os meus trabalhos não quero fazer que nem as pessoas fazem você percebe que meus trabalhos pode ver o personagem é perna fina é braço fino é cabeça grande é um olho pequeno outro grande mas eu gosto disso traz uma riqueza traz um sentimento e é interessante que é bem o oposto do que você começou lá desenhando com a Pena Marvel exatamente isso é legal você vai criando o seu estilo e aí quando eu comecei a criar aí pronto aí começou a ter procura comecei a receber convites né e tive que aceitar convites não vou mentir aceitava 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 e pra estar na galeria pra poder participar de exposição a primeira exposição que eu participei foi aqui na cidade de Tiradentes eu falei meu Deus o que eu vou fazer e agora e agora e aí sempre é eu nessa me dá uma luz aí não faz os seus trabalhos e expõe lá cara faz uma montagem da hora e manda bala e assim é hoje e hoje tá acontecendo isso na minha vida sabe faço muitas abelhas porque antes de você perguntar as abelhas elas veio pra minha vida em questão de coletivo em questão de comunhão em questão de unidade em questão de atacar em conjunto entendeu legal essa explicação sua que é isso é muito do seu é o seu universo particular né a sua família é o cachecol da sua esposa é a criança que você tá vendo no seu bairro indo pra escola mas cara ao mesmo tempo é uma linguagem universal porque em qualquer lugar do mundo você consegue identificar isso daí você pode achar que sei lá é um retrato de um cotidiano da Noruega de Gana sei lá de que país for acho que tem um pouco né acho que tem tem essa essa universalidade dentro de uma coisa tão particular do seu universo ó eu acabei de vender que saiu agora o meu saiu uns prints acho que você tem visto sair na rede social né sim sim saiu uns prints é saiu uns prints fine art meu e aí uma colecionadora falou nossa já quero falei beleza só que eu vou te pedir uma coisa falei pode pedir você coloca no print eu falei fala coloca uma abelha falei sem problema e ela falou e me faz uma tela também só com abelha então é gostoso isso não tô falando o dinheiro ele ajuda é legal claro que ajuda precisamos 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 mas quando eu escuto essas pessoas falando isso pra mim eu coloco uma abelha olha faz o seu personagem com uma toquinha assim sabe falando com uma colecionadora ontem ela olha eu gosto muito de Portugal tem como você fazer um cachecol das cores tem claro que tem então pra mim é gratificante sabe ah faz o seu o seu personagem com um biquinho fazendo um biquinho aquela boquinha eu faço você entendeu não vou ser marrudo não não vou fazer não e é isso Rop deixa eu te perguntar voltando um pouco ao seu trabalho como pastor aí né acho que eu queria entender também como que é a visão das pessoas da sua comunidade com o grafite porque acho que existe um preconceito com a arte de rua na comunidade em geral não tô falando só da comunidade evangélica mas é eu queria que você falasse um pouco de como que se dá também essa relação sabe das pessoas quando falam assim pô o pastor é grafiteiro tipo como que é como que é esse choque aí das pessoas já começa pelo cabelo já começa é sério já começa pelo cabelo porque eu já fui eu já fui em determinadas denominações igrejas enfim e sempre fiquei sentado lá no fundão e quando me chamava queríamos chamar o pastorzão Rop o pessoal me chama assim nossa o pessoal olhava assustado eu calma pessoal calma teve uma mulher que falou nossa eu pensei que era o mendigo mas amém e hoje ó vou falar hoje hoje estão me aceitando beleza sabe por quê posso precisa falar o porquê ou não não vou falar o porquê onde Deus tem me colocado você entendeu os locais que eu estou frequentando você tem que frequentar sim as pessoas que eu tenho andado entendeu é há um período atrás eu fui no aniversário do do Corinthians aí estive lá com o William do Corinthians mas tudo é pra mim é normal é normal tranquilo é um ser humano que nem eu e hoje assim eu já fui muito desprezado nas igrejas é sério mas também sempre me mantive calado pra mim também eu fico na minha que quem dá a última palavra é Deus não tenho mágoa sobre isso só que se tiver que fazer eu vou fazer bem feito porque eu toco batera também eu toco bateria toco e canto né é eu toco e canto graças a Deus então assim já teve pessoas que falavam pra mim é só quer falar de você na igreja não é falar de mim eu quero falar o que Deus tá fazendo na minha vida porque de repente uma fala minha serve pra pode servir pra uma pessoa que está ali e teve gente já na comunidade sua aí que é a comunidade da igreja que começou a grafitar ou se interessou pro grafite por causa da sua experiência claro isso é gratificante de falar assim de pessoas que falam meu eu comecei a pintar por causa de você cara ó é isso aí continua não pare ainda eu falo assim ó eu quero que você seja melhor que eu e esteja nos melhores lugares isso é bom não só na igreja mas na rua também quantas pessoas me param e falam assim pô você é referência meu irmão obrigado porque quanto mais é dado mais é cobrado eu tenho que tomar muito cuidado com isso pra que não entre no meu coração e venha inchar entendeu sabe os meninos que vem aqui em casa falam nossa roupa você tem quase 14 mil seguidores normal é normal pra mim normal normal pô mas eu não tenho nada é só trabalhando você vai chegar lá então assim questão voltando da igreja hoje assim graças a Deus as pessoas me vê tem uns que né ah porque se você vê o estilo da minha esposa também todo mundo é trança no cabelo é cabelo pintado é todo mundo meu é todo mundo doideira aqui em casa mas é o que vale é o coração meu irmãozão é o coração não adianta a gente tá com uma capa externa e o coração maldoso cara então assim vou pra igreja do jeito que eu tô às vezes calça não tenho eu não tenho nada contra quem usa terno gravata eu não gosto eu eu não gosto eu vou cara de camiseta calça tênis cano alto é meu jeito de ser esse é o meu jeito não adianta eu querer colocar um rótulo só pra dizer ah tô na igreja não é o meu jeito eu sei separar as coisas então isso acaba incomodando sabia acaba incomodando como eu já recebi muitas nossa você incomoda tudo bem você acha que tem um você acha que tem um pouco de racismo também falou tudo porque teve um dia que quando eu vou falar em questão da arte nossa você que é o hope sim por quê não pensei que era um cara branco né ah você pensou que era um cara branco não eu sou hope e abracei a pessoa e essa pessoa chorou você tá entendendo e na igreja é a mesma coisa acontece sim acontece por quê caramba um cara vivendo da arte graças a Deus eu vejo meus filhos andando bem sabe as pessoas ficam questionando caramba como assim mas eu não piso em ninguém meu irmão é sério se eu tiver que ajudar nós vamos ajudar vamos somar junto você tá entendendo ontem eu vivi uma situação com meu filho mesmo nós fomos jogar bola e um cara foi e deu um deu um rodo nele eu só falei pro rapaz assim precisa disso aí tem pessoas que né ai você defende seu filho eu falo não é que eu defendo não é isso não e essas pessoas que falam pra mim ah você defende eu falo pra elas também se um dia o seu filho apanhar você vai defender sim ou não claro então por que eu não posso defender o meu filho você tá entendendo porque é legal quando as pessoas só querem que o seu apanha e o delas não e eu cheguei pro meu filho eu falei é isso aí vamos manter em silêncio o mundo gira parei por aí o silêncio às vezes incomoda muita gente meu irmão e eu tenho ficado em silêncio mas eu também não vou hesitar de postar nas redes sociais os meus trabalhos porque eu tenho que fazer isso é meu trabalho você entendeu então eu sofro sim eu sofro sim algumas consequências né mas também eu procuro trazer esse sofrimento como um combustível pra minha vida cara tá linda essa conversa aqui tá muito bom passa rápido cara pois é então isso que eu ia te falar já estamos na faltando menos de seis minutos aqui pra gente dar uma horinha como a gente tá indo já pra reta final vou te fazer duas perguntas vou fazer a primeira agora depois eu faço a outra eu não vou dar spoiler da pergunta mas eu queria que você falasse um pouco qual que é o seu plano agora aí cara você falou muito dessa trajetória sua até aqui mas como você é um cara que trabalha muito com esperança eu queria que você falasse um pouco qual é o seu sonho enquanto artista algo que você não realizou ainda que você deseja realizar quero ir pra Europa e eu vou pra Europa é uma profecia eu vou pra Europa quero ir pra Alemanha quero ir pra França quero ir pra Inglaterra quero ir pra Portugal e eu vou quero deixar meus trabalhos nesses lugares e falaram pra mim assim se você for você não volta mais falei caramba que bom então esse é um sonho meu outro sonho eu quero uma Zafira a quatro portas sete lugares pra levar a família toda é o meu sonho nossa mas é um carro é o meu sonho e quero estar também em museu de arte tô trabalhando pra isso e também pra que Deus possa abençoar toda essa população essa situação difícil que ainda nós estamos vivendo as pessoas acham que não que tá tudo normal né e mas também eu vejo que é um aviso de Deus pra algumas pessoas ter um coração mais grato agradecer mais sabe essa lição que nós tomamos aí durante dois anos que foi essa pandemia a qual nós estamos tomando eu creio que foi uma permissão de Deus pra que as pessoas olhem o ser humano com mais amor um ajudando o outro ter amor ao próximo se bem que tá uma tá uma agonia também né depois dessa pandemia tá uma loucura né tá difícil mas assim esses são os meus sonhos né ter uma família graças a Deus meus filhos minha esposa é meus familiares moram próximo né é tudo que eu faço eu não faço pra mostrar pra aqueles que falaram pra mim onde eu chegaria mas também pra que eles acreditem que pode acontecer você entendeu as pessoas que falaram isso de mim algumas pararam foi a pergunta que você fez lá atrás e tem outras que a gente conversa e faz questão de abraçar eu também faço questão de abraçar porém só direciono o caminho pessoas a qual eu ajudava a pintar hoje tá do meu lado aí dando uma força então assim jamais eu quero ver o mal dessas pessoas eu quero que elas cresçam então esses são meus objetivos e torno a dizer quero estar no museu de arte enquanto eu também não estou no museu eu vou continuar trabalhando né tem um amigão aí o Décio né da Artprints que tá me dando uma força muito grande é um cara que sempre tá me direcionando trocando uma ideia comigo ó Ropi vai por aqui seja sempre não perca a sua essência seja sempre essa mesma pessoa entendeu Ropi a gente agora a gente chegou ao fim mas antes de chegar ao fim eu vou fazer uma pergunta que você já fez já deu uma resposta na verdade deu mais de uma na verdade mas eu vou te fazer de qualquer forma porque sempre surgem novas histórias né desse questionamento que é o seguinte cara a gente tem falado muito aqui da arte como esse poder transformador na vida das pessoas né como que a arte muda a vida das pessoas você é um exemplo disso né a arte mudou a sua vida mas acho que pra além disso tem pessoas que entram em contato com a arte veem um trabalho seu e se transformam você deu o exemplo da pessoa que ia se matar e deixou de se matar porque o trabalho dela seu tocou o coração dela eu queria que você contasse alguma história fora essas que você já contou aqui nessa nessa última uma hora de algum trabalho seu que afetou a vida de alguém de alguém que chegou pra você e falou cara Ropi esse trabalho seu cara você não tem noção de como ele mexeu comigo se você tem alguma outra história assim pra contar pra gente tem tem são muitas né imagino são muitas são muitas assim é teve uma colecionadora que comprou um trabalho meu né ela tipo gostou tudo falou eu quero isso aqui falei beleza e quando eu embalei eu tive que desembrulhar de novo porque eu falei não preciso colocar uma mensagem atrás coloquei uma mensagem né de agradecimento enfim eu falei pra Deus assim senhor pra onde esse trabalho for que toque beleza quando essa colecionadora recebeu me ligou chorando que quando ela abriu o trabalho ela falou que houve uma transformação de dentro pra fora é uma cura uma crise de ansiedade ela foi curada você acredita nisso? aquilo explodiu dentro dela a alegria dela ter recebido aquele trabalho e aquilo me emocionou cara eu até chorei do outro lado porque eu falei poxa vida o trabalho tem força mesmo mas pra ele ter força vai da pessoa que tá fazendo sabia disso também? se for negativa vai ela vai exportar ela vai transmitir coisas negativas se for positiva ela vai transmitir coisas positivas você entendeu? ontem tem tudo a ver com o que eu tô falando hoje eu estava no carro com esse rapaz o Décio ele falou cara você não fala na gíria que bacana meu eu falei pra ele eu não consigo porque se eu falar na gíria vai transmitir pro meu trabalho você acredita nisso? é de mim é de mim então quando esse trabalho tocou no coração dessa pessoa e ela foi curada da ansiedade meu irmão não tem preço e muitas outras histórias olha vou ser sincero pra você eu dei uma palestra agora lá na Fazenda Boa Vista tinha aproximadamente uns 30 empresários mais ou menos foi pra uma empresa chamada Biz Hub da Álvares Marçal meu irmão quando eu terminei de dar palestra falando que nem com você que nem com você aqui teve pessoas que vieram me abraçaram choraram falando Hope cara teve coisas aí que eu estava precisando ouvir não tem preço meu irmão não tem preço e é isso e é isso Hope espero ter ajudado só tenho a agradecer cara sua arte toca a vida de todo mundo tenho a certeza disso quem passa por ela não passa despercebido o seu trabalho é muito bonito ele tem uma tem uma energia muito boa conversando com você dá pra ver de onde vem essa energia você é um cara muito transpira do bem assim cara ontem mesmo só pra finalizar ontem mesmo quando a a diretora lá da revista Lux pegou a minha gravura vamos vamos tirar a foto falei não tem que colocar a dedicatória primeiro coloquei ela falou assim Hope houve uma transformação hoje aqui falei por que o seu trabalho transformou o lugar falei meu Deus e aquilo eu fiquei pensando eu falei poxa só que aí o que que acontece eu tenho que me blindar todos os dias porque tem pessoas querendo me ofuscar você sabe disso tem que se blindar a cada dia então quando ela falou isso ontem eu falei beleza e eu vou pintar a casa deles lá o espaço então é muito louco isso cara é muito louco assim meu pai falava isso pra mim meu pai era músico ele tocava ele falou tudo que você meu pai tocava demais cantava muito ele falou coloca sentimento meu filho quando eu tô tocando batéria é sentimento tô jogando bola é sentimento tô fazendo meu desenho é sentimento conversando comigo aqui é sentimento deu pra sacar com certeza com certeza com certeza coisas que você falaram vai me ajudar também eu tenho certeza que coisas que eu falei eu tenho certeza que vai te ajudar não é uma troca saiba disso mas é isso cara brigadão de novo pela conversa foi incrível você é uma pessoa é isso muito legal espero te conhecer ao vivo em breve aí fisicamente a gente marca aí tomar um café e trocar umas ideias fazer projetos juntos a gente quer muito dessa ajuda pros artistas pra ter mais arte na rua e de falar que a gente meio que realiza já um sonho seu não é da mesma maneira mas a gente acha muito incrível também que a partir do momento que o seu trabalho está no Arte Fora do Museu é um museu o nosso museu o Arte Fora do Museu a gente vê como um museu digital o seu trabalho tá lá exposto tá exposto na rua e é um prazer falar com você aqui amém é isso meu cara brigadão Deus abençoe vocês aí também obrigado obrigado cara até mais e esse foi o Rope mais uma conversa aqui do Arte Fora do Museu nos vemos na próxima valeu